A semana maluca da FM o dia Não... Eei, ei, ei Eei, ei, ei Eei, ei, ei Aí, Blotinha Aí, Blotinha Eei, ei, ei Eei, ei, ei Eei, ei, ei O combinado foi não combinar nada Só viver momentos intensos e puro prazer Eu fui sincero quando abri o jogo Sou pegado, complicado e não dá pra se envolver Achou e fugiu do nosso controle Ficou ganhando força E agora quer nos dominar Não tem bombeiro que apague esse fogo Tô vivendo esse dilema Bora, bora! Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer De você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer De você me alimenta Briga quando não posso atender Chega quando não posso te ver As escala disso é tudo da boca pra fora Se a dor errada sei que a gente se adora Fala que acabou não tem mais jeito Tenta dar de peso toda hora As escala disso é tudo da boca pra fora Bate na palma da mão Vem que vem, vem! Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer De você me alimenta Eu já tentei, já tentei Mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer De você me alimenta O combinado foi não cobrar nada Só viver momentos intensos de puro prazer Eu fui sincero quando abri o jogo Pegado, complicado, menina, mentira Mas foi fugindo do nosso controle Foi ganhando força E agora quer nos dominar Não tem bombeiro que apaga esse fogo Vamos junto! Eu já tentei ficar distante de você Eu já tentei, já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta Mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer De você me alimenta Eu já tentei, já tentei Mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer De você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você Mas o preto não aguenta Mas o preto não aguenta não É uma total abstinência do prazer De você me alimenta Semana Maluca da FM o dia Em dose dupla